Olá internauta, você minha amiga, você meu amigo do Jornal dos Concursos. É um prazer vê-la, vê-lo novamente para a gente dar continuidade ao nosso curso de informática. Nessa videoaula nós vamos apresentar para vocês, para você, para você, né, minha amiga, meu amigo, um pouquinho do Windows. Vamos falar da interface gráfica, os seus principais componentes, os seus principais nomes e como a gente usa essa interface gráfica e como ela pode cair na sua prova, ok? Eu sou o professor Rodney Dankas, você está vendo aí no slide aqui ao lado, o meu endereço de internet, meu site é professoridankas.com.br, também tem o endereço lá no Facebook, facebook.com.br Também estou lá no Twitter, se você quiser me seguir, é só você adicionar lá, você já sabe como funciona, twitter.com.br prof.dankas. Vamos falar um pouquinho do sistema operacional Windows? Vamos lá? Vamos lá? Vamos navegar um pouquinho na tela. Bem, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a diferenciação dessa palavrinha, quando a gente fala de sistema operacional, sistema de informática, às vezes a gente confunde. Em uma dessas videoaulas eu comentei com vocês o que era sistema, e eu gostaria de escrever aqui na tela para a gente acompanhar a diferença entre sistema, deixa eu colocar aqui a canetinha azul, né, sistema de informática, acompanha comigo, informática e sistema operacional. Então, são coisas diferentes, sistema operacional, ok? Por que são coisas diferentes? Olha só, quando cai a expressão sistema de informática, ele não está falando do sistema operacional, ele está falando do conjunto de elementos necessários para que toda a informática funcione. Então, o que é sistema de informática? É um conjunto de elementos com objetivo comum. Então, vou colocar assim, conjunto de elementos justapostos, né, com objetivo comum. Com objetivo comum. Qual que é o objetivo comum? Dentro da informática é manter o sistema funcionando. Quais são esses elementos? Você tem aí hardware, ok? Estou colocando aqui. Você tem o tal do software, e você também tem as pessoas, peopleware, envolvidas, né, com a tecnologia da informação. Então, eu tenho aqui, ó, três elementos importantes, tá certo? Sistema operacional. O que é sistema operacional? Ah, o sistema operacional está dentro da parte de software. Sistema operacional é o conjunto de aplicativos e utilitários que faz o computador funcionar adequadamente. Então, eu coloco lá, conjunto de aplicativos e utilitários. Utilitários. Qual que é o objetivo desse conjunto de aplicativos e utilitários? Ah, simples. Fazer o seu computadorzinho funcionar adequadamente. E você sabe que os elementos que são controlados pelo sistema operacional, pelo Windows, são processamento, CPU, memórias, todos os seus tipos, ou os três tipos principais, a memória RAM, a memória ROM e a memória de massa. Então, o Windows acaba interagindo. E os dispositivos, dispositivos de entrada e saída. Nós comentamos sobre isso numa dessas aulas. É só você procurar aqui no site que você vai encontrar. Quando a gente falou da parte de hardware. Então, quem controla todo o seu computador, que a gente está mostrando aqui, é o próprio sistema operacional. E o sistema operacional que a gente está abordando aqui, que faz esse controle, é o Windows. Independente da versão, independente da versão, porque hoje o Windows ainda é cobrado na prova, ainda é cobrado em provas o Windows XP. Um dia desses caiu, um dia desses aqui na prova da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, a versão do Windows XP. Mesmo ela sendo descontinuada pela Microsoft, essa versão ainda cai em prova. Então, eu vou falar sobre isso. O Windows 7, a Windows 7 está bombando hoje. E o Windows 8. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas três versões de Windows. Vai ver como que vai ficar legal. Ok? Bem, como eu disse para vocês, você está acompanhando do slide ao lado, as versões mais presentes, mais presentes em prova, provas de concurso e exames de seleção, exames de seleção, ainda é o Windows XP, ainda, agora, ainda tem o Windows XP, o Windows 7 com maior frequência, estou colocando até 3 asterisco, e você já pode estar esperando nessas provas, nessas maiores provas do Brasil, a presença do Windows 8. Em regra, o Windows se comporta da mesma maneira. E é isso que eu quero levar para vocês. As palavrinhas, os componentes, a visualização gráfica do Windows, é quase tudo igual. Bem, quando a gente fala dessas três versões, quando a gente fala das versões do Windows, eu gostaria que você anotasse assim no seu caderno, se você estiver acompanhando com o caderninho. Você põe assim, Você sabe que o Windows é um sistema operacional, é um sistema operacional de código fechado. Código fechado. O que significa isso? Que você não tem acesso ao código fonte, que você não pode modificar o Windows, que você tem que pagar licença de uso para a Microsoft. O Windows é diferente do Linux. O Linux é código aberto, você tem acesso ao código fonte. Necessariamente, você não precisa pagar licença de uso. Então, eu tenho essas diferenciações entre o Windows e Linux. Pois bem, o Windows, o Windows da Microsoft, ele tem três versões que é em prova. Então, tem a versão Windows XP, a versão Windows 7. Ok, estou pulando a Windows Vista, porque ele não é cobrado em prova. Ele não pegou bem. Usuários reclamaram muito, a Microsoft lançou logo o Windows 7, né? E o Windows 8. Então, eu quero que você faça o seguinte. Nós vamos falar agora da interface gráfica. Então, independente da versão do seu Windows, e por isso que eu coloquei XP, 7, 8, independente da versão do seu Windows, você tem interfaces gráficas, modelos gráficos, área de trabalho, barra de tarefas, botão iniciar, área de inicialização rápida. Isso é o padrão do Windows. Mas, cada janela, cada modelo gráfico, em cada versão do Windows, recebe um nome diferente. Por exemplo, no Windows XP, essa interface gráfica é chamada de interface lunar. Luna. No Windows 7, interface aero. No Windows 8, interface metro. Apesar de que a Microsoft não está mais utilizando esse nome. Mas, eu tenho um nome, eu tenho esses três nomes que vocês precisam conhecer, precisam saber. Então, o Windows tem interface gráfica, a interface gráfica tem o nome. Bem, no Windows, então, a gente tem o nome das interfaces gráficas. Quando a gente fala de interface gráfica no Windows, que é a interface gráfica, é a forma mais fácil de você usar o computador, por meio do mouse. Quando a gente fala de interface gráfica, isso aqui cai em prova como sigla. Quais são as siglas para interface gráfica? GUI, ok? OUU SHELL. Do jeito que eu estou colocando aqui no quadro que vocês estão acompanhando. GUI ou SHELL. Memoriza isso. Lembre disso. Isso cai na sua prova. Legal. Vamos na continuidade. Bem, estamos falando do Windows. E vou dar uma dica super importante para vocês. Quando a gente fala de requisitos de instalação, requisitos de instalação, a gente está mostrando como que o Windows deve ser instalado. Quando a gente fala de requisitos de instalação, esses requisitos são os requisitos de hardware. Ops. Hardware. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal? Hardware. Voltando, requisitos de hardware. Ah, legal. Quais são os requisitos de hardware do seu computador? O que um computador tem que ter? Depende. Depende. Olha só. Vamos falar assim do Windows 7, que isso aqui tem caído bastante em prova. Do Windows 7 e do Windows 8. Tá? Sabe para as duas... Windows 8. Sabe para as duas versões. Você sabe... Você sabe que o Windows 7 e o Windows 8, eles têm tipologias. Então, tanto o Windows 7 quanto o Windows 8, eu vou encontrar o Windows 7 de 32 bits e o Windows 8 de 32 bits e o Windows 7 e o Windows 8 de 64 bits. Em uma dessas aulas, em uma dessas videoaulas, nós falamos sobre trânsito de dados em processador, tipologia de processador, família de processadores, referente à família x86 e x64. Volta aí, procura na nossa área e se você tiver alguma dúvida, tire a sua dúvida nessa aula de hardware. Pois bem. Então, o Windows 7 de 32 bits e o Windows 8 também tem de 64 bits. Então, aqui eu tenho requisitos de instalação. Se o seu computador... O que o seu computador tem que ter para que eu possa instalar o Windows de 32 bits? Pode ser o 7, pode ser o 8. Processador tem que ser de 1 GHz. 1 GHz. Ok. Memória RAM, 1 GB. E memória de massa de 16 GB. Memoriza isso, vai cair na sua prova, pelo amor de Deus, sempre cai. Memoriza isso. Se o seu Windows for de 64 bits, aí as coisas mudam um pouquinho. O processador continua sendo de 1 GHz, porém, a memória RAM passa, o computador tem que ter pelo menos 2 GB, e memória de massa, HD, SSD, pelo menos 20 GB. Ok? Certeza, ó, certeza que isso aqui, ó, é cobrado em prova. Entendeu? Anota no caderninho, leia sempre, memoriza. Ah, Bruno, isso é muito número. Beleza, estou sabendo que é muito número, mas a gente tem tempo de estudar até a hora da sua prova. Legal? Legal, professor, legal. Tá. O que mais a gente precisa entender? As características, né, do Windows. Aqui, ó, vale para o Windows XP, aqui vale para o Windows XP, aqui vale para o Windows 7, aqui vale para o Windows 8. Quais são as características? Duas. O Windows, ele é multitarefa, e o Windows faz uso da interface gráfica amigável, da GUI ou da Shell. Lembra que eu já coloquei essa sigla? Apareceu ela de novo. Vamos fazer esse comentário. Ops, ops, só um minutinho aqui, só um minutinho aqui, a gente vai fazer o comentário. Vamos fazer um comentário aqui, ó. Deixa eu colocar um novo slide aqui, ó. Então, eu coloquei assim, multitarefa. Põe lá. Multi, ops, deixa eu apagar aqui, minha letra ficou feia. Não é que a letra ficou feia, às vezes a canetinha escrevei errado. Multitarefa. Então, é uma característica do Windows? Sim. O que é multitarefa? Presta atenção em mim, depois a gente copia, depois a gente olha o slide, ó. Multitarefa é a característica do Windows executar diversos programas simultaneamente abertos. Isso é válido do Windows 95 para cá, antes do Windows 95, isso não era válido, ele executava um programa por vez. Tá certo? Como na prova vai ser abordado o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, tranquilão. Vamos escrever esse conceito. Então, o que é multitarefa? Propriedade ou característica do sistema operacional, ó, estou colocando sigla, tá? S1, porque é assim que cai em prova. Do sistema operacional, executar diversos programas simultaneamente abertos. Ok? Legal. E também ele faz uso da interface GUI ou interface Shell. Eu prefiro usar a palavrinha GUI, é o que normalmente cai em prova, mas também pode aparecer lá a interface Shell. É a mesma coisa. GUI vem do inglês, né, de interface gráfica amigável, ou graphic user interface. GUI vem do inglês, graphic user interface, graphic user interface ou em português, interface gráfica amigável. O que é isso? Nome, interface gráfica, e aí na interface gráfica você tem a característica do uso do mouse, você tem o uso de janelas, estou escrevendo aqui para você acompanhar o uso de ícones e principalmente as teclas, teclas de atalho. Não se preocupe, a gente volta numa outra aula para falar de teclas de atalho. Não se preocupe, mas esse é o momento para a gente falar de teclas de atalho. Legal? Legal. Dá uma olhadinha agora na tela aí, ó. Eu coloquei uma interface gráfica do Windows 7, porque é o que está caindo mais em prova. Mas o Windows 7, se parece com o Windows XP, se parece muito com o Windows 8, não tem muita diferença. O que a gente precisa lembrar? Ah, dos nomes, dos nomes. Que nome, professor? Da área de trabalho, que está aqui. Da barra de tarefa, que está aqui. Calma aí, que a gente vai escrever. Só preste atenção agora. Do botão iniciar, área de inicialização rápida, botões de programas em execução, área de notificação. E aqui, ó, aqui eu tenho o botão do desktop. Botão do desktop, ok? Então, esses elementos são super importantes se você lembrar na hora da prova. Ok? E esse ícone que costuma cair bastante, que é o ícone da lixeira. Eu passei aqui, ó, fui escrevendo aí em cima dos slides que você está vendo de um jeito bem tranquilo, né? Como é que a gente pode apresentar isso aqui para vocês? Olha só, vamos colocar um slide novo e eu gostaria que você fizesse o seguinte, ó, a ideia aqui é ensinar uns macetes para você passar na prova, para você ter esse atalho no tempo. Porque se você estudar 10 anos sem metodologia, você vai passar. Mas se você estudar com a gente aqui no Jornal dos Concursos, a gente vai encurtar o seu tempo para aprovação. Você sabe disso. Então, estamos compromissados aí em entender as provas de concurso público e trazer o ponto certo para você mandar bem. Tá certo? Então, como que a gente estuda a área gráfica do Windows? Assim, ó, ó, eu desenho, você vai desenhar no seu caderno um retângulo. Essa daqui, esse retângulo vai representar o quê? Vai representar a nossa área gráfica do Windows. Como assim? Se o Windows fosse gráfico, né, se o Windows fosse, tivesse essa parte gráfica, ele se pareceria muito com isso aqui. E ele se parece com isso daqui. Então, o que que tem no Windows de importante? Ó, gente, ó, é só fazer isso aqui, ó. O que que eu vou encontrar no Windows? Ó, eu vou colocar siglas, tá? Aqui, ó, vou encontrar uma barra de tarefa. Você escreve barra de tarefa. Ok? Barra de tarefas. O que mais que você vai encontrar no Windows? Aqui, ó, redondinho, ó, você vai fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo, ó. A gente vai encontrar o BI, que é o botão iniciar. O que que a gente encontra ao lado do botão iniciar? Aqui ao lado, logo ao lado do botão iniciar, a gente tem um conjunto, né, de ícones, que são chamados de atalhos para os principais aplicativos. Então, a gente tem o que nós chamamos de, anota aí, área de inicialização rápida. Ok? Área de inicialização rápida. O que que a gente encontra ao lado da área de inicialização rápida? A gente vai encontrar os botões dos programas que estejam em execução. Então, a gente escreve assim, ó, botões de programas em execução. Legal? Vai memorizando isso aí. O que que a gente tem ao lado dos botões de programas em execução? Por exemplo, a gente tem um relógio, ok? A gente tem a bandeirinha, tá certo? E aqui tem um retângulo se for no Windows 7, não é isso? Bem, o que que a gente vai encontrar aqui? Ó, olha só, presta atenção. Onde tem essa bandeirinha, onde tem esse relógio, a gente tem a área de notificação do Windows. E o que aparece nessa área de notificação do Windows? Aparece, né, nessa área aparece todos os recursos gerenciados pelo sistema operacional. Recursos de hardware, recursos de software, ok? Legal? Legal. Então, muito interessante isso. Olha só, deixa só fazer um comentário aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Tá vendo esse reloginho? De onde que vem o horário? Vem da BIOS do computador. Ah, entendi. E essa bandeirinha significa o quê? Que existe uma nova notificação, ok? Uma nova notificação. Legal? Legal. E aqui, o que que eu tenho aqui, ó? Olha, repara que aqui você tem um botão escondido chamado de... Deixa eu até colocar a cor certinha aqui, que a gente tá escrevendo no vermelho, né? Aqui a gente tem o botão, botão do desktop. Tá certo? Tá certo? Outra coisa importante. Como a gente chama essa grande área do Windows? Essa grande área. Área, área de trabalho. Hum, que legal. Área, área, área de trabalho. Deixa eu escrever direito aqui, que aqui ficou no cantinho da tela, mas não dá pra escrever direito. Área de trabalho. Ah, professor, que legal. O que que a gente vai encontrar nessa área de trabalho? Várias coisas importantes. E tem uma aula própria pra gente citar sobre esse ícone aqui. que é o ícone da lixeira. Tá certo, gente? Então, ó, são elementos super importantes, visuais, que você precisa entender, que você precisa conhecer, que são extremamente cobrados na sua prova, na sua prova de concurso público, né? Os elementos, botão de... A barra de tarefas, o botão iniciar, área de inicialização rápida, botões de programas em execução, área de notificação, botão no desktop, área de trabalho, lixeira, e aqueles ícones que tem aquela setinha no canto inferior esquerdo, apontando pra diagonal superior direita, são os atalhos. São os atalhos. Ok? Então, é assim que o Windows funciona. Legal, gente? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Parece básica, mas tem bastante nomes, né? Vários nomes que você precisa lembrar, porque são cobrados em prova, você precisa habituar a conhecer esses nomes, e memorizá-los pra você mandar bem na prova de informática. Tá certo? Se você quiser conhecer um pouquinho mais de informática, eu deixo aí um livro de recomendação informática pra concurso da Editora Método, da minha autoria Rodney Dankas. Ok? Obrigado por ter assistido, espero encontrá-lo numa próxima aula, firme e forte, temos que estudar, vamos detonar as provas de concurso, vamos detonar esses exames de seleção. Tamo junto! Rodney Dankas, Jornal dos Concursos. Até a próxima! Tchau!